Ser censurado, desprezado, esquecido, o que é mais rude para a natureza, ou antes, para o amor próprio? Não sei. Que importa ao mundo quem sois vós, onde estáis vós, ou mesmo que vós sejais? Isto lhe é indiferente, nem sequer pensa nisto. Talvez um homem prefira ser tido por alguma coisa, sendo censurado, do que ser esse puro nada ignorado. Não fostes feito, ele dirá, para esse esquecimento do mundo, para essa obscuridade em que levais vossa vida, para essa anulação de vossa pessoa, se é permitido falar assim. Nascestes para outra coisa, ou mereceis outra coisa. Por que não ocupais algum lugar como este, como aquele, que não são nada melhor que vós? Mas por que quereis vós que eu o ocupe? Por mim ou pelos outros? Se é somente pelos outros, então não tenho necessidade dele para mim. Não o quereria, se não fosse comparado com os outros. Mas não é bem mais verdadeiro que eu olhe para mim mesmo, em relação comigo mesmo, que afeiçoar-me baixamente à opinião de outro, e dela fazer depender toda a minha felicidade? Vamos, deixai-me gozar de minha vida escondida. Que serei eu, se não for nada, se não em relação aos outros homens, tão indigentes quanto eu? Se, para ser feliz, cada um de nós tem necessidade da estima e do sufragio de outro, que é o gênero humano, se não uma multidão de pobres e de miseráveis, que creem em poder enriquecer-se uns aos outros, embora cada um sinta que não tem nada de seu, e que tudo que possui é emprestado? Quereis que eu tenha fama no mundo, que esteja em um lugar de destaque, em uma palavra, que se fale de mim. Mas para quê? Para que eu diga como fazia aquele conquistador entre os imensos trabalhos que lhe causavam suas conquistas? Quantos males para fazer com que os atenienses falem? Para fazer com que falem homens que eu desprezo individualmente, e que começo a estimar quando se reúnem para louvar o que eu faço? Ah, repito, como é pouca coisa o que eu faço, se é necessário esse tumultuoso concurso dos homens, e esse conjunto de bizarros juízos, para dar-lhe valor. Não deveis ser sepultados com esse mérito e essas outras distinções de vossa pessoa. Mostrai vossos talentos, por que enterrá-los e dissimulá-los? De que talentos me falais? E a quem quereis que eu os mostre aos homens? É este um digno objeto para meus desejos? E aqui vem então esta sentença de São Paulo, se agradasse ainda aos homens, não seria o servo de Cristo. Mas a que homens, ainda uma vez, quereis que eu me mostre? Aos homens vaidosos e cheios de si mesmos? Ou aos homens virtuosos e cheios de Deus? Os primeiros merecem que alguém procure agradá-los? E se os segundos merecem ser agradados, merecem ainda mais ser imitados? Extingamos então com eles todo o desejo de agradar qualquer um, a não ser a Deus. Quereis que eu mostre meus talentos? Que talentos! A verdadeira e sólida virtude que é a piedade? Irei então eu, como hipócrita, fazer soar a trombeta diante de mim? Desfigurarei meu rosto e mostrarei meu jejum com uma face triste? Esquecerei em uma palavra desta sentença de Jesus Cristo? Guardai-vos! De que, meu Salvador? De não cometer pecado? De não escandalizar meu próximo? Não é a isso que se refere nessa passagem. Guardai-vos de um mal maior que o próprio pecado. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis direito à recompensa do vosso Pai que está nos céus. As virtudes que se quer mostrar são vãs e falsas virtudes. As verdadeiras se quer ocultar. Aquele a quem não basta ser perfeito e feliz não sabe o que é a perfeição nem a felicidade. Essas virtudes, esses raros talentos que quereis que eu mostre, são, portanto, aqueles que o mundo preza. O espírito, o encanto, o saber, a eloquência, se o quiserdes, a sabedoria de bem governar, a destreza em manejar os espíritos, ou seja, a maioria das vezes a destreza em enganar os homens, em conduzi-los por suas paixões, por seus interesses, em distraí-los através de esperanças. Ah, foi para isso que fui criado? Então, sou muito pouca coisa. Como tais talentos são vis e de pouco peso? Vale a pena sobrecarregar-me com a preocupação com os outros, mendigar sua estima, escutar seus discursos inoportunos, lisonjear suas paixões, satisfazê-las de alguma forma e, na maioria das vezes, enganá-los? Porque é isso que se chama governar os homens. É o que se chama superioridade do gênio, poder, autoridade, crédito. E, para isso, ficaria sobrecarregado perante os homens de preocupações infinitas, de mil desgostos comigo mesmo e, perante Deus, de uma conta terrível. Quem o quereria fazer se não fosse enganado pelas opiniões humanas? Ou quem quereria exibir seus vãos talentos se considerasse que eles não passam de sedução da vaidade, de alimento para o amor próprio, de matéria para as chamas eternas? Há que minha vida esteja escondida para não estar sujeita a tais ilusões.